Meu amor, na vida há tanta coisa ruim Eu sei que todo grande, um dia chega ao fim Vamos rezar, pro nosso amor não será assim Enquanto teu olhar, no meu olhar puder sentir A mesma emoção que teve na primeira vez Um ligeiro encontro, o amor surgiu e progrediu Como num passe de varinha de condão Enquanto a tua voz ao meu ouvido for canção Enquanto houver calor de tua mão em minha mão Enquanto houver em nós esta vontade de ficar O nosso amor está muito longe de acabar Meu amor, se um dia ao te abraçar Sentir que o teu corpo está A se afastar de mim É bom chorar Que o nosso amor chegou ao fim Enquanto Deus do céu me der cabeça pra pensar Eu hei de inventar carinhos pra te oferecer E juro, meu amor, que lutarei até o fim E te amarei até o nosso amor morrer E te amarei até o fim 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 Por teu amor Tudo farei o que já fiz Eu te darei O céu e o mar Para sonhar e ser feliz Meu bem, não há ninguém sem ninguém Porque tem mais em não amar E a vida sem querer parar Por teu amor arrancarei até meu coração Já é demais, não posso mais conter esta paixão Ah, que bom seria Se eu pudesse um dia Sofrer nenhuma dor Por teu amor Ah, que bom seria Que bom seria Se eu pudesse um dia Sofrer nenhuma dor Por teu amor Sofrer nenhuma dor Alguém Que por maldante ou malícia Dá sempre aquela notícia Que a gente não quer saber Alguém Alguém Há sempre alguém que pergunta E na pergunta que se junta Uma ironia sem razão E eu Desligo e nada respondo Pois este amor Pois este amor Eu não escondo Sempre que canto uma canção Alguém 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 De vai e vem, que não tem fim Por que chamar meu coração? Que começava a atormecer Mais um pouco de ilusão em vão E todo o resto de uma vida para esquecer Mais que vida sem você, meu bem Vida vazia não tem valor Melhor viver de novo nos seus braços Toda esperança Todos os sonhos Todas as mágoas do amor Melhor viver de novo De novo nos seus braços Toda esperança Todos os sonhos Todas as mágoas do amor 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 Se Deus do céu mandar Que eu deixe de te amar Talvez não obedeça Vou cobrir nossa ternura De um manto de amargura Até que Deus esqueça Ah, se Deus do céu mandar Que eu deixe de te amar Humildemente eu te dou Perco o velho céu de Deus Farei nos braços teus Um novo céu contigo Que eu deixe de te amar Que eu deixe de te amar Se Deus do céu mandar Que eu deixe de te amar Humildemente eu te dou Perco o velho céu de Deus Farei nos braços teus Um novo céu contigo Que eu deixe de te amar Lá de tuas mãos Os teus lábios Eu quero beijar Deixa que eu veja os meus olhos Nos teus olhos Para que eu possa sonhar Dá-me tuas mãos Meu olhar Te procurar em vão Pois quanto mais Tu te afastas Mais padece O meu coração Quero que os teus olhos Quero que os teus olhos Me olhem Como te olham Os meus Quero que eles sintam Em meus olhos Tudo o que sinto nos teus Dá-me tuas mãos Fica perto de mim Por favor Sinto outra vez a dor Eu morrerei de dor Quero que os teus olhos Me olhem Como te olham Como te olham Os meus Quero que eles sintam Em meus olhos Tudo o que sinto nos teus Dá-me tuas mãos Fica perto de mim Por favor Se tu for isso embora Outra vez a dor Eu morrerei de dor Um minuto mais Depois pode Depois pode Nota bem Eu morrerei de dor Eu tenho Eu morrerei de dor Não partirás Não partirás Vai à luz De um novo dia Nascer Vê que agora Ficou cedo demais Espera acontecer Espera acontecer Eu morrerei de dor Eu morrerei de dor Se é certo Eu morrer de dor Se é certo eu te perder Acostumar 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 Prometo Prometo e acredito Chorar bonito Bem a rigor Se for a teu pedido Eu choro incolorido Meu peito escolhe a cor Prometo e acredito Prometo e acredito Prometo e acredito Prometo e acredito Terá nesta noite Terá nesta noite O teu carinho Quem ganhará nesta hora Os teus abraços Meu pensamento Meu pensamento rasteja Em teu caminho Minha saudade sem fim Segue os teus passos Ai, quem terá entre as mãos Os teus cabelos Quem ouvirá-los Quem ouvirá dos teus lábios A frase louca No meu desejo de amor Estou a ver-los Chego a senti-los até Em minha boca Em minha boca A quem dirás Meu amor Com esse jeito Com esse jeito Tão teu Com esse estranho calor Com esse estranho calor Quem chorar Quem chorará Como eu Que choro agora Eu Quem será Quem será que tu vais Mandar embora Quem será que tu vais Quem chorará Como eu Que choro agora A CIDADE NO BRASIL 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 Alguém assim Que do princípio ao fim Tendo a ti Será teu Que sem ti Será teu Sempre, sempre teu Sempre teu Não Não somos mais Os mesmos que já fomos Não Não pare mais Fingir o que não somos Ah Sempre o momento Exato de ser E é forçoso A gente admitir Que alguém mudou Que o amor que era tão bom Tanto é mudou Sim Por que tentar A mesma fantasia Se o amor em nós Se acaba Se acaba dia a dia Não 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 há motivos Não há motivos É cada um É cada um de nós Poder seguir Estão em paz Os vossos Corações Alguém Ainda O que é Número Ainda 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 Obrigado.